Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Isolê Cortes Filho, sou consultor regional do Brasil IT, aqui no Paraná, junto do agente regional da Softex, promotora do programa, o CIT, Centro Internacional de Tecnologia e de Software. Para começar alguns números, podermos nos contextualizar e ter uma ideia, uma dimensão efetivamente de mercado. O Brasil sempre na condição de player interessante no mercado, na 12ª posição do mercado internacional, com um faturamento crescente, um posicionamento crescente. Praticamente 8 mil empresas de software no setor, 94% são micro e pequenas empresas. E nesse ambiente de micro e pequenas empresas é que é o nosso interesse de atuação dentro do estado do Paraná, considerando e imaginando que essas empresas precisam, carecem de informações, de suporte, enfim, de um acompanhamento e de uma proximidade. Esse também é um dos objetivos do projeto regional do Brasil IT. O mercado brasileiro, bastante concentrado e polarizado dentro do estado de São Paulo, que sozinho concentra praticamente metade das exportações do Brasil. O Paraná, nós temos 63% das empresas com interesse em exportar, 92% ainda não possuem receita de exportação. E nós temos aqui, né, alto valor agregado de mão de obra, nós temos um potencial enorme exportador aqui. E desses 63%, né, a diferença, os 37% que não tem interesse em exportar, quando nós filtramos esses elementos, nós vamos identificar o quê? Que o não interesse em exportar, na verdade, é desconhecimento ou necessidade em três pilares básicos. Mercado, mercado, funding e gestão. Então, a maior parte desses 37% está nessa condição. Ou seja, se nós conseguirmos aparelhar essas empresas em termos de conhecimento, traremos elas automaticamente para dentro do perfil de enquadramento do programa, aumentando o potencial e aumentando o ambiente positivo de negócios. Nós temos aqui, então, o perfil médio das empresas dentro do Estado do Paraná. E isso colocado na pauta, o que se torna bastante interessante, é que os APLs começaram a ser apoiados dentro do âmbito do governo do Estado do Paraná, a partir de 2005, através da Secretaria de Estado de Planejamento, a rede de apoio aos arranjos produtivos locais dentro do Estado do Paraná. E no estudo preliminar, feito com técnicos, principalmente da Unicamp, foi detectado que, apesar de ser, e aqui leio textualmente para reforçar esse caráter de ser um dos mais importantes Estados brasileiros produtores e desenvolvedores de software, essa importância não se traduz em visibilidade, participação e representação no cenário nacional. Quando nós olhamos para dentro do Estado do Paraná, nós vamos ver mais de 60% das empresas fazendo de software, de TI, fazendo negócios efetivamente só dentro do Estado do Paraná. Existe um potencial enorme de direcionamento dessas empresas para canais fora do Estado do Paraná e a nossa ênfase, obviamente, aqui, aproveitando toda essa potencialidade, essa projeção que existe dentro do Estado do Paraná e canalizar isso para o ambiente exterior. Em relação à contextualização, então, em fevereiro de 2009, Softex lança um edital, respondido pelo CITES, com sete meses de aplicação, sendo o CITES o agente selecionado para a aplicação desse projeto dentro do Estado do Paraná. Posteriormente, este período aqui foi prorrogado para nove meses, fechando o ano de 2009. A sustentabilidade do projeto, ele decorre de uma equação, de uma receita bastante simples. Recursos contemplados pelo edital, mas as proposições do agente regional. Nosso projeto de regionalização não ative-se exclusivamente a um APL ou a um grupo de empresas, mas sim enxergando a cadeia de TI dentro do Estado do Paraná. Enxergando os seis principais polos produtores de software, os seis principais APLs, que estão concentrados junto dos principais ativos tecnológicos do Estado do Paraná. E o projeto foi concebido e olhado nesse sentido de apoiar as iniciativas de internacionalização, então, espalhados ao longo desse território produtivo, assim como podemos chamá-lo. E, então, esses recursos contemplados pelo edital compunham-se de uma verba para a sustentação de um consultor, um roadshow dentro desses APLs de software no Paraná, as proposições do agente regional envolvendo cinco cursos básicos elementares direcionados, principalmente aos gestores das empresas, a realização de dois eventos, sendo o lançamento do projeto, que acabou acontecendo efetivamente junto com o lançamento do Curitiba Offshore, e mais uma rodada de negócios. Participação em feiras, eventos, seminários, rodadas de negócios, e uma consultoria individualizada a empresas. Ou seja, nós amplificamos e fizemos ressoar, junto aos parceiros, a amplificação desse projeto, trazendo um plus. Aquela parte composta pela Softex e o restante trazido como contrapartida, não só dos empresários, das empresas, mas dos nossos parceiros locais. Então, a nossa necessidade efetivamente está aqui na atuação em parceria. As nossas vertentes de atuação, então, centradas em dois elementos, a capacitação e acesso a mercados. Capacitação com delineamento de cinco cursos, e uma ação associada de acesso a mercados, acompanhamento e consultoria dentro de um sistema retroalimentado, envolvendo feiras e eventos, monitoramento de oportunidades, identificação de demandas e rodada de negócios. Monitorando, então, fazendo a consultoria e o acompanhamento e orientação destas empresas para as atividades aqui mencionadas, fazendo o acompanhamento, redirecionando, reposicionando essas empresas. Nosso ambiente de aplicação, nós temos um triplo, um ambiente concêntrico triplo, com a presença do Curitiba offshore, na qualidade de uma das iniciativas, a título ilustrativo, ligado a um APL, dentro de um ambiente de regionalização, composto pelos outros cinco APLs, e o programa Brasil IT no ambiente nacional, cada qual se correspondendo com as entidades no seu nível de atuação. Então, de forma visual, aqui, aonde estão os principais polos produtores de software e tecnologia de informação do Paraná, fazendo um destaque para o eixo Curitiba-Londrina-Maringá, que foi contemplado, já em 2007, por um importante economista japonês, como uma das dez principais regiões do mundo, com desenvolvimento tecnológico, e com condições de mercado capazes de se destacar na atratividade de empresas. No Brasil e na América Latina, destacam-se dois pontos. O eixo de eixo Curitiba-Londrina-Maringá, e o eixo São Paulo, aquela crescente São Paulo-Campinas-Ortolante. Os nossos próximos passos, efetivar as novas adesões. Nosso objetivo, atingir 50 empresas, aquilo que praticamente já foi superado. Aplicar os cursos de capacitação, viabilizar as rodadas de negócio, viabilizar a participação em feira generalista, que aconteceu efetivamente através da RioSoft em 2009, realizar os roadshows nos APLs, estabelecendo esse contato com os parceiros, com as lideranças, com os gestores dos APLs. Viabilizar junto aos parceiros, a construtoria e as empresas, e o mais importante, a sua adesão ao Brasil IT. A nossa sequência, então, lógica, próximos passos, é um projeto de regionalização, que tinha uma duração de sete meses, acabou sendo estendida a nove, acrescentado do objetivo geral das exportações e da internacionalização, e isso é uma conta rápida, que nos dá como resultado a necessidade da articulação com parceiros para a continuidade dessas ações. Esse era o nosso recado, nós estamos à disposição e gostaríamos de ter encontros individualizados com as empresas e levar um pouco mais dessas informações e saber como nós podemos ajudá-los um pouco mais. Obrigado a todos, obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, e deixo abertos os meus canais de contato. Obrigado. Obrigado. Obrigada.